O atleta aqui, né? Está fardado, tudo bem? Juventus? Juventus. Como está a equipe? A equipe está boa, está bem montada. Família? Família. Como que é... Como que é... Vim assisti-lo? Ah, é um prazer, né? É muito emocionante ver o irmão jogar e vai ser campeão. Vai ser campeão? Pô, então serve marido, né? Garotão, tudo bem? Jogar não joga mais? Não, faz tempo, hein? Não, mas joga sim, pô. Joga sim. Tudo bem? Tudo. O que é da diretoria hoje deve ser mais um evento que o Guto e sua equipe de trabalho faz, mais de 200 sócios. É, tem que... O mais é para anabilizar a diretoria, por mais esse evento que só vem enaltecer o clube, né? E levar o clube na mídia. Para o meu coração, palma da mão. Enquanto eu não encontro, eu vou curtir na vida. Enquanto eu não encontro, eu vou tirando onda. Enquanto eu não encontro, eu vou beijando em boca. Enquanto eu não encontro, eu vou padalando Enquanto eu não encontro, eu vou pagodeando Enquanto eu não encontro, eu sou da boemia Da lua Enquanto eu não encontro, eu vou curtindo a vida Enquanto eu não encontro, eu vou tirando onda Enquanto eu não encontro, eu vou beijando em boca Enquanto eu não encontro, eu vou padalando Enquanto eu não encontro, eu vou pagodeando Enquanto eu não encontro, eu sou da boemia Enquanto eu não encontro, eu vou curtirando a vida Enquanto eu não encontro, eu vou tirando onda Enquanto eu não encontro, eu vou beijando em boca E aqui? Joselay Maria Luísa Rapinha Tudo bem? Tudo Tudo bom? Bem E aí? Você sumiu, hein? O namorado joga aqui, o marido? Quem joga aqui? Irmão e pai Irmão e pai Eu falei pra você que é o clube da família Qual a expectativa desse campeonato e pra eles? Legal isso aqui? Ah, pra eles é muito bom, mas... Legal mesmo seria ter uma briguinha, assim Pra descontrair a torcida Estamos saindo do ar, briga Ah, uma discussão, senão não tem cartão, não tem nada Você vai ver se não tem cartão Ela quer briga Não tem cerveja Tivesse que dar uma nota pra presidente do clube hoje Pra organização do clube, pra os eventos do clube Que nota você daria pra diretoria do clube? Ah, pro meu pai calango eu dou 10 Nossa! Nota pro clube Nota pro clube, 9 pra nunca parar de crescer Pro meu coração, palma da mão Enquanto eu não, enquanto eu vou curtir a vida Enquanto eu não, enquanto eu vou curtir a onda Enquanto eu não, enquanto eu vou beijando em boca Enquanto eu não, enquanto eu vou curtir a porta Enquanto eu não, enquanto eu vou para a banda Enquanto eu não, enquanto eu vou para a banda Enquanto eu não, enquanto eu sou da boemia Da lua Enquanto eu não, enquanto eu vou curtir a vida Enquanto eu não, enquanto eu vou curtir a porta Enquanto eu não, enquanto eu vou beijando em boca A diretoria colocou no regulamento, Renan, mas escuta, tá tomando cervejinha? Imagina. Deixa eu ver, filma por baixo, Renan. Pelo amor de Deus, tá escondendo o copo. Não, mas hoje pode, né? Hoje é o início, né? Pode só jogar pra descontrair só. Como é que tá o Prima? Tá bem. Bom jogador? Bom jogador, eu na reserva, tá ótimo. Tá ok da diretoria do clube. Tá show, né? Eu acho que dá uma nota pra toda a diretoria que você dota sua cidadaria de 0 a 10. 11. Que isso, hein? Bom, essa mais gente bonita aqui, família, por gentileza, qual é o teu nome? Ana. Teu? Priscila. Ali já dei cartão amarelo, bravo, tudo bem? Beleza. Qual a expectativa desse clube, desse campeonato, vem sempre aqui, vem nos eventos todos? Com certeza, todos. Bacana. Vai jogar pra quem esse ano? O Roma. Foi bem escolhido os times hoje, esse ano? Muito bem escolhido, o Roma, sério candidato ao título. Sério candidato ao título? Que nota você daria hoje pro clube? Ah, então 10. Beleza. Vamos chegando aqui, a gente aqui, pra gentileza, qual é o teu nome? Vanessa. Teu? Célia. Quem joga da família? Meu marido. Zagueiro, bec central, dá pontapé, bom de bola ou cê davante? Não sei. Sacia minha sede, não provoca não, não me chama a atenção, eu não tenho a intenção de te magoar, não, não fique assim, não chegar perto de mim, sabe qual vai ser o fim se eu começo a te beijar, daquele jeito, valeu, essa noite eu vou ser seu, aproveita Que tipo de lanche é esse, pro gentileza? Calabresa. Tá bom? Tá bom demais. Isso. Tudo bem? Tudo bem, você? Quem joga da família? Meu filho, o Vitor. É bom o jogador? Bom. E o marido? Quem joga mais, o marido ou ele? O filho, hoje é o filho. Quem bate um bolão, ele ou o filho? O filho. Nossa, a tua Anísia tá morta, hein? Tudo bem? Tudo bem, Maurício? Não, eu, é. Quem bate um bolão, pensei que... Tudo bem? Tudo bem, né? Ah, campeão, né, esse ano. O time tá forte. E agora? Campeão? Não, é nóis. Nós na FI, vamos trabalhar pra ser campeão aí. Vai jogar, cara? Não vou nada, não vou nada. Só pra prestigiar, só eventos. Beleza. Parar o que do clube? Maravilha. Um evento bom aí, todo ano o mundo espera pra esse evento, onde a gente vê os amigos que se reúne, bater uma bola, tomar uma cerveja. Não tem coisa melhor que isso, né? Meu querido goleirão que virou atacante, nota pro clube. Dez, nota dez. Uma nota pro clube. Uma nota pro clube. Qual é o lanche? Dez. Você fez cinco, você somou, né? Beleza, muito bonito, muito simpático, come muito. Joga pra quem? Não joga não. Joga não, você joga nem truco. Não. Nem baralho? Nada. Me esconde do... Olha aí, olha a coisinha dele. Lindo. 22 é assim, brincando na galera. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Aproveita, quero me entregar. Valeu, só não vou te prometer que vai me ver. Vamos dar mão. Quero ouvir. Valeu, aproveita. Valeu, só não vou te prometer que vai me ver. Quando o dia chegar. Valeu, só não vou te prometer que vai me ver. Vem! Aproveita, quero me entregar. Valeu, valeu, só não vou te prometer que vai me ver. Quando o dia chegar. Valeu, essa noite eu vou ser seu. Aproveita, quero me entregar. Quando eu falo que é o Clube da Família, Luiz Augusto Pascal e pra você no 22, o que é o Clube da Família? Nome do garotinho? Igor. Quantos anos? Três aninhos. Tudo bem? Tudo joia. Tudo bem? Tudo joia. Bom, vou perguntar, tudo bem? Tudo. Agora vou perguntar, eles jogam? Não. Por quê? Dá uma olhadinha pra ele. Dá aquele close no abdômen saliente. Aquele abdômen calo sexual, pra quem não entende. Rapaz, tá fora de forma. Tudo bem? O que que vale? Só quanto tempo aqui ou tá visitando? Não, tô só uns dois anos já. Vale a pena? Com certeza, isso. Se tivesse que dar uma nota pra diretoria, que nota você daria? Dez. É dez? Nota dez. É dez? Dez. Tchau. Música É, eu posso jejuar por ti Difícil é me cansar de ouvir A ruquidão da tua voz, jogando chave pelo ar Não sabe o quanto me seduz, já vem você me esmontear Goste no meu olhar, eu sei Eu posso desenhar você Revoluzir com perfeição, seu transporte solitariado Lavados da imaginação, eu tô querendo te provar Aceita aí, aceita aí, aceito meu amor Receba o meu calor, me livra dessa dor de vez O mundo tem mais calor, deixa de lado as sensatez Aceita aí, aceita aí Eu sinto meu amor, receba o meu calor Receba o meu calor, me livra dessa dor de vez O mundo tem mais coisa, deixa de lado as sensatez Eu sinto meu amor, me livra dessa dor de vez Eu sinto meu amor, me livra dessa dor de vez Aceita aí, aceita aí Aceita aí, aceita aí Aceita aí, aceita aí Aceita aí Aceita aí, aceita aí Aceita aí, aceito meu amor, me livra dessa dor de vez O mundo tem mais coisa, deixa de lado as sensatez Aceita aí, aceita aí Receba o meu amor, receba o meu amor, me enganeça a dor de ver, o mundo tem mais cor, deixa de lado a incensate, deixa de lado a incensate, deixa de lado a incensate. Legenda por Sônia Ruberti